E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte galera, o vídeo de hoje, mano, mais um daily vlog aqui no canal E hoje a notícia é muito bacana, muito bacana mesmo Porque cês já viram aí na legenda do vídeo, beleza? Antes de começar, eu só queria pedir pra vocês comentar aqui abaixo Prometo que não vou revelar nos comentários o nome do carro, ok? É galera, eu tava precisando de um carro, mano, então por isso eu tô indo lá comprar um carro agora E tomara que dê tudo certo Antes, mano, muita gente me pergunta e vive questionando Qual que é o editor de vídeo que eu uso aqui no canal E galera, o editor que eu uso é o editor Filmora Wondershare, mano O editor top, top, top Eu uso ele já tem um tempo, beleza? Ele tem muitas funcionalidades, é um software assim de bastante qualidade Não trava, sempre saem novas atualizações Eu consigo fazer tudo com ele, tudo Desde ofuscar rosto, até colocar efeito em vídeo, cortar, renderizar Mano, é muito top esse editor de vídeo Então galera, se você quiser baixar esse editor de vídeo que eu uso O primeiro link na descrição Você vai clicar no primeiro link da descrição Que tá aparecendo aqui embaixo Clica lá, você vai ser direcionado pra outra tela Essa tela aí da página inicial do Wondershare E logo na hora que você cai na página Um pouquinho abaixo, já tem um botão pra você baixar ele free Que é liberado Aí você faz o download, mano Você testa Mano, você vai gostar É muito bom esse editor Eu recomendo, beleza? Faz o download aí Testa, galera Tem várias funcionalidades Faz de tudo, mano Faz de tudo Sério Um dos melhores do mercado, beleza? Então, mano Faz esse download lá E baixa lá o Filmora Wondershare Agora, galera Eu tenho que ir lá no centro Que eu tenho que começar as correrias aí Pra comprar o carro, né, mano? Vamos que vamos Que eu tô muito empolgado hoje, moleque Ui Galera, eu vou deixar a moto aqui na oficina Porque como eu vou lá Eu acho que eu vou voltar de carro Então eu vou deixar a moto aqui E depois o Miguel pega e leva a moto pra mim Pô, Fih, vem cá Você Eu vou lá ver o carro Caso eu voltar com ele Você leva a moto pra mim lá em casa, beleza? Você cuida da moto pra mim? Ô, mas cadê? Cadê? Cadê essa moto? A Tudê tá ali, mano A Tudêzinha tá ali Tem uma surpresa depois que você É um negócio da XJ lá Da XJ? O que você quer fazer na XJ? Você não vai pinta? Não vai fazer um negócio pra você aí Você não vai pintar as rodas de novo não, né? Não, não é pintura não Você vai gostar Menos 9, então Vamos ver, vamos ver se o público vai gostar também Eu tenho surpresinha pro Mike, hein, mano? Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver, hein? Ó, fica de olho na Tudêzinha ali que Que eu vou lá longe agora, velho E vou deixá-la aqui Vai levar esse cara aí? Não, não vou levar ele não Se eu não for voltar de Tudê aí pra casa Ele leva a Tudê aí pra mim Demorou Beleza? É nóis Valeu, Thiago Agora vamos lá Vou pedir um Uber aqui, mano Pra mim já ir lá, tá ligado? Chama o Uber! Chama o Uber! Ô, Xanaíra! Agora que o Uber tá vindo, mano Eu vou lá ver o carro Eu já conversei com o dono Já tá meio que certo o negócio Então é mais lá pra terminar tudo E ficar com o carro, mano Tô muito ansioso Tô muito ansioso mesmo, beleza? Bom, já o cara tá chegando aí Eu tô indo lá Chegou! Esse carro aqui mesmo O tiozinho foi lá na frente, tio O tiozinho é doido Opa, beleza? Tudo bom? Cuidou direito do meu carro? Olha, não é aquele veem mesmo Os carros, rapaz Meu carro novo? Tá guardadinho ali, ó Debaixo da sombra Quentinho só esperando Já, já eu vou mostrar aí pra molecada Esses aí tá ligadão nos vídeos? É louco! Toda hora! Vem dar um abraço Vem aqui, ó Dá um abraço nele Que falsidade é essa? Vem! Você tá bom? Uhum! Qual que é o vídeo que vocês mais gostam? Aqui é o que você faz ali embaixo O do mindingo? É! Foi aqui perto, né? Aquele lá foi rolo, hein? Não sei, olha só o que você gosta Do mesmo Do mindingo também? Vai sair da errada E aí, molecada Vocês são foda Falou, mano Esse aqui é foda Esse aqui sabe até o vídeo que eu não posto hoje Qual que é o vídeo que eu não posto hoje mesmo? Do slime Do slime no escape? É Tá esperto Acabei de chegar aqui na oficina Vou falar com a rapaziada ali Já eu mostro o carro pra vocês, mano Vocês vão curtir demais Cuidou da tudo aí pra mim, né? Ninguém roubou não, né? Do mesmo jeito que você deixou a barra Cadê ela? Aqui, ó Cadê? Nossa, tem que dar zoom lá Tá lá atrás Lá, lá, lá Tudo aí Isso, a moto mais foda do Brasil Você tá chave, hein, tio? Ó, babelha Não vou nem filmar a marca, fi Porque senão Cuidou da tudo aí, fi? Eu não Não? Você vai morrer Vou mandar te trolar Vou mandar te roubar no meio do vídeo Cadê o bonézinho chave? Não, vou usar esse cabelo lindo aí Esse cabelo bonito? Dá uma chacoalhada Tá me chamando Ó, moleque do céu Como que é o nome daquele bagulho lá de cabelo? Aquela olhada pra foto Aquela olhada pra foto Beauty Color Patrocina a nós Aquela olhada pra foto Lá, lá, lá Olhada pra foto Assim, o Renato olha assim, ó Ele anda mordendo os beijos, né? É, é Oh my God É galera, só tem louco aqui É, vou vazar lá pra casa Eu já vou pegar e mostrar o carro pra vocês também Vou tentar mostrar tudo Não sei se vai dar, mano Porque acho que tem bastante coisinha assim Mas eu não vou Pra gente mostrar, beleza? Olha aqui quem chegou aqui, mano Os inquilinos corintianos Ah, Letícia tá brava com você, enfim Você também, Jovem? É, mano, é louco Esse aqui não tava junto não, mano Pô, deu o maior fala-fala, né? O vídeo, né, velho? Cortou o vídeo, mano Deu uma mancada Galera, deu um BO aí no vídeo que eu trollei a Letícia, mano Inclusive eu até postei lá na minha página do Facebook No meu Facebook pessoal mesmo eu postei Que o pessoal foi e cortou o vídeo E deixou só a parte que a gente trola, Letícia Eles não deixaram a parte que eu volto e falo que foi uma pegadinha E tem gente circulando o vídeo, mano Falando que os caras roubou a moto de verdade Vê se tem cabimento isso, mano Esse cara é meu amigo, ó, tá aqui junto comigo Então vocês vêem, passando essas notícias, mano Vocês falam que é mentira Porque é tudo mentira A gente trolou a Letícia, mas depois a gente já resolveu tudo Ficou tudo na brincadeira Foi tudo uma brincadeira com ela, beleza? É, Roma, mas você é foda, mano Eu tô morrendo já, rapaz É um colega meu, político, eu vou me tomar cuidado, mano Seu amigo que ia precisar falou pra você tomar cuidado? Eu vou tomar cuidado É, então, porque a galera tá falando Cortou o vídeo, né, mano? Ele falou que nós assaltamos a moto de verdade Os caras não tem o que fazer, né, velho? Nem pra deixar o link, né, na hora que compartilha, né? É, e o canal do Gui, do Home Street Vou dar um tempinho aqui, mano E vou lá pra casa e já mostro o carro pra vocês, beleza? Eu parei aqui perto de casa Pra mostrar o carro pra vocês um pouco Esse carro, galera, é um Gol Ano 2000, tá? É um Gol, é... Geração 3 É... Ele tem um volantinho aqui Tem uma buzina no volante aqui A chave tá desligada Já eu ligo ali pra vocês verem É... O que eu achei bacana, mano Que tem tudo, velho Tem os quatro vidro elétrico, ó Tem um negocinho ali no cantinho da porta Nem tem um negócio do vidro Mas de trás a mesma coisa É... O carro por dentro, mano Ele tá filé, velho Eu curto bastante O conforto, né, galera? Lógico que a gente gostaria, né? De ter um Alan de Rover Assim, um negócio louco, sabe? Mas um Golzinho, mano Me satisfaz muito Já vai atender todas as necessidades Que a gente precisa E o Gol é chave, né, mano? Tem um ar-condicionado também Aquele ar geladinho, mano Ar geladinho e quentinho Porque quando você tiver com frio Assim ou com calor Você liga ele Ali tem o porta-luva Que já tá aberto A gente pode fechar também Ele abre e fecha Aqui tem um... Um somzinho ali Tem esse... Esse somzinho aqui Que eu não sei se te presta Vamos testar ele ainda Beleza? Tem que colocar um pendrive ali Pra escutar, né, velho E ver o jeito que toca o negócio Aqui tem aquelas luzinhas, né, mano? Aquelas luzinhas conforto, ó O negócio tá até com o LED ali É chave de tudo o carro Isso é louco O painel dele, mano Tem todos os negocinhos aqui Que eu preciso, ó Tem o conta-giro Tem o marcador de velocidade O marcador de temperatura E o marcador de gasolina Eu vou mostrar aqui pra vocês Com a chave O jeito que é na hora Que liga o painel, galera Pra vocês darem uma olhada Olha lá Agora, mano Tá de dia Não vai dar pra ver Mas o painel à noite Ele fica com a cor diferente, ó Como vocês podem ver aí, ó A ceninha à noite rapidinho do painel Beleza? Aqui eu coloco luz baixa Luz média Luz alta Agora vamos pra parte de fora Que é a parte que vocês Devem tá louco pra ver, mano O carro, velho Já veio meio diferente Assim, sabe? Vocês vão ver Se liga aqui Ó, pra vocês terem uma ideia, mano O cara, mano Já mandou o carro pra mim Rebaixado, galera Olha o jeito que já mandaram o carro, mano Já tá, mano Você é louco, fi O negócio aqui tá zico Aí, galera Esse é o Goleta, mano Goleta 6 Não sei como vocês querem que chama ele Mas esse é o Goleta, mano Esse Goleta aqui Tá muito filé, mano Golzinho zica, moleque Eu não sei se tá certo Essa suspensão Mas de qualquer jeito Eu vou pensar ainda Se eu deixo o rebaixado Ou não Vocês comentem aí Que eu quero ver Deixa o comentário aqui abaixo De opinião Que vocês quiserem com o carro Coisa que dá pra fazer Que vocês achar que não tá legal Que dá pra ficar massa, entendeu? Agora, galera Eu vou lá pra casa Vou encerrando dele Por aqui mesmo, beleza? O meu Instagram Tá aparecendo aqui embaixo Galera, eu posto muita coisa Lá no Instagram Inclusive, ando usando bastante A história Então, mano Se você gosta de ficar por dentro De tudo que acontece Você me segue lá no Instagram Beleza? Que tá aqui na descrição O carro tá filé, mano Tem algumas coisinhas pra fazer ainda Tipo, a trava Que não sobe direito Um negócio assim, sabe? Mas eu vou arrumar Daí eu vou mostrar pra vocês também Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima, hein? Valeu, fui!